Oi gente, estou passando aqui para mostrar as minhas batatinhas, então deixa o seu like Aqui, ó Deixa aqui, ó Nossa, que batatona Ainda tem um negocinho, vou deixando aqui, ó Vamos achar que a taxa mais Gente, eu acho que não tem mais Aqui, outra batatinha Mas essa aqui está mini, Max, vamos colocar aqui Nossa, outra batatinha Mete força nesse negócio aí, Piano Ai, ai, tem uma batata encravada Esse mais uma batatinha Aqui, não tem Eita, tem uma batata aqui E essa aqui está grande Ai, nossa, mãe Olha o tamanho dessa batata, gente Ela é gigante Nossa Aqui também, nossa Nossa, tem uma batata Nossa, outra batatona, mãe Essa batatinha eu vou deixar aqui, porque senão ela vai... Olha, outra batatinha Nossa, gente, porque senão ela é grande aqui Ai Nós plantamos quatro batatinhas só, né? Quatro batatinhas Deu quatrocentos Vamos ver quantas que vai dar o todo, né? Tem esse pneu todo aí pra você mexer Aqui, gente, eu achei outra Esperamos só dois meses, né? Pra achar É, mas ó, tem umas batatinhas Aqui, gente, eu acho que acabou Só mexeu de um lado, tem outro lado ainda pra mexer Na verdade, aqui Aqui Vamos deixar as batatinhas Desse lado Ai, bati minha cabeça Desse lado Gente, tem um mosquito ainda verdinho, mas está pra comer Aqui, gente Aqui, vamos ver, gente Se tem alguma coisa Ah, outra batatinha